Oi, galera linda, tudo bom? Olha só essas carteirinhas que eu trouxe pra vocês, pra gente fazer nesses dias que estamos em casa, né? Vamos passar o tempo e fazer algo de produtivo e que alegre o nosso dia, o nosso coração. Eu espero muito que vocês gostem desse tutorial que eu fiz com bastante amor e carinho pensando em vocês. Vamos lá comigo costurar. Você vai precisar, são cinco, cinco não, desculpe, quatro faixinhas de tecido de retalho que você precisará. A medida delas em comprimento é de trinta e a altura, cada uma tem cinco centímetros, trinta por cinco centímetros. E você vai fazer o seguinte, que eu vou mostrar lá na máquina agora. Bem, estamos aqui com as quatro faixinhas de tecido e o primeiro, o que você deve fazer é organizar elas para tentar imaginar como é que vai ficar a peça final. Então, você coloca as faixinhas do jeito que você quer que fique no final da peça, tá bom? Imaginando que a minha seja desse jeito, eu vou reservar duas faixinhas e vou costurar as duas primeiras. Eu coloco frente com frente, eu tô usando o pezinho da máquina doméstica, né? Que é de 0,75 e vou alinhar elas aqui na ponta, ó, e fazer uma costura reta, né? Toda costura inicia com retrocesso e termina com retrocesso. E eu vou costurando até a ponta da faixinha. O importante aqui desse tipo de costura é que você mantenha nivelado, né? Com a borda do tecido, o pé da máquina. Então, fiz a primeira costura, uni uma parte à outra, e agora, em seguida, eu coloco a próxima peça e assim eu vou. Eu tô dando sequência, no meu caso aqui, da direita pra esquerda. Sempre frente com frente do tecido. Pronto, estão todas unidas. Agora, a gente vai lá pra mesa de passar ferro, que eu vou te dar uma dica de acabamento. Bem, tô aqui agora na minha tábua de ferro, tô com o tecido do avesso e eu vou abrir as costuras, ó, aqui no meio. Isso é uma técnica pra quem faz quilt, né? Que é muito interessante e a gente traz também pro mundo da costura criativa e patchwork. Porque assim facilita na hora da gente colocar a manta e na hora da costura também, gente. A peça fica com um visual, né? Muito melhor quando você dá esse acabamento aqui, abrindo as costuras no ferro, tá bom? E você faz isso por toda a peça, na frente primeiro, e depois você vira do outro lado e prensa também. Tá bom? Depois que você passou a ferro em todo o tecido, aí sim você vem com a manta da sua preferência, a que eu tô usando. Lembra muito a entretela aí do Brasil, ela é lisa de um lado. Olha, parece um tecido, né, que é chamado de TNT e do outro lado ela tem cola. Ela é porosa porque tem cola, mas você vai usar o que tiver em casa, até restinho de manta que você tiver, R1 ou R2, você pode usar pra fazer seu teste primeiro. E assim você assenta toda a peça, né, colando a entretela ou a manta. Isso se ela tiver cola, né, porque ela é ativada a cola com o calor do ferro. A colinha derrete e assim ela gruda no tecido. Bem, estou aqui com a frente da peça e o forro. Vou colocar um em cima do outro. Vou dobrar no meio. E em uma das pontas, né, que será, na verdade, a aba, eu vou fazer um detalhe aqui. Eu vou medir aqui, ó, três centímetros com a régua e vou cortar pra ficar com carinha de envelope. Assim. Agora eu coloco um de frente pro outro. E vou iniciar a costura aqui com retrocesso, vou dar toda a volta da costura. Sempre costura reta, é muito fácil quando a gente faz isso, que a costura continua reta. Quando a gente abaula aqui, ela fica curva, fica mais difícil pra iniciante, né? Mas se você quiser testar, faça. Você começa aqui com retrocesso, dá toda a volta, precisa deixar aqui quatro dedinhos e termina aqui com retrocesso também. Costurei, vou cortar essas pontinhas, porque fica com acabamento melhor quando a gente desvira a peça. Prontinho. E agora, vou botar a parte principal toda pra fora, desvirando aqui com a mão. E depois de desvirado, novamente, eu venho pra tábua de ferro. Eu gosto muito, gente, de usar ferro pra tudo. É como eu brinco aqui em casa. Pra mim, o ferro é o meu melhor amigo. Porque ele me facilita muito no acabamento da peça. Eu vou esticando ela com a mão. Essa parte daqui, ó, já coloco pra dentro, como vocês podem ver. Pra ficar tudo reto, e é o ferro que vai me ajudar. Ó, como o meu ferro solta um vapor, né? Deixa isso aqui ainda mais preciso. Olha só. Assim, ó, eu garanto que o forro não vai ficar aparecendo pro lado principal da peça. Tá bom? E não fica grosseiro. Bem, agora aqui você vai na máquina e vai fechar essa parte daqui primeiro. E você vai fazer uma costura bem fininha com retrocesso no início e no final. E depois de costurado, né, notem que essa aqui é a aba, né? Que vocês chamam também de lapela, a parte principal. E aqui, essa parte que vai ficar aqui dobradinha pra cima. Então, foi ela que eu costurei agora. Agora, a gente vai fazer essa dobra e vai vir com a régua e vai medir pra ficar exatamente do mesmo tamanho. Então, eu tô medindo dez centímetros de um lado. Prendo, né? Tenho que nivelar o tecido aqui um no outro. Pra não ficar nada errado. Meço também do outro lado dez centímetros. Boto tudo. Quando eu digo nivelar, é colocar tudo paralelo. E agora, eu inicio a costura aqui com retrocesso e vou dar toda a volta na peça, parando aqui também. Bom, eu como gosto de tudo com acabamento bem bacana, antes de colocar o botão de pressão, eu dou mais uma passadinha. Eu, ui, queimei as mãos, tá vendo aí? Na hora da edição, eu tiro ou não tiro essas coisas, gente? Porque esses acidentes acontecem o tempo todo aqui. Ó, já dobro e já passo aqui de novo, assentando essa parte. Eu gosto muito de entregar as coisas com o melhor acabamento possível pro cliente. Espero que vocês sejam assim também. E agora, eu vou colocar o botão de pressão, que você pode colocar um de cada lado, como eu fiz aqui, ou você pode colocar somente um no meio da peça. E pra finalizar, eu coloquei uma flor. Olha só, que lindinha que ficou essa carteira. Essa daqui, eu fiz um aplique nela com um tecido brilhoso. Olha que gracinha. E essa daqui, eu deixei lisa mesmo. E, gente, fica tudo de bom essas carteirinhas pra dar de presente em qualquer época do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com as amigas. Deixa aqui seu comentário. E, em breve, a gente se vê de novo. Um beijo bem especial no seu coração. Tchau, tchau! Tchau, tchau!